O doutor William Bretz, ele está comigo, vai trazer as informações sobre esse assunto. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Laale. Muito obrigado por nos atender. Conta pra gente como é que esse pessoal agia, como é que eles aplicavam esse golpe, delegado. Bom, esse grupo criminoso, formado por pelo menos três integrantes, se utilizava de RGs ou CNHs falsas e, por meio desses documentos, otorgavam procurações públicas em cartórios, procurações extras que autorizavam a venda de certos lotes de propriedade dessas pessoas. Então, com isso, com esses documentos falsificados, esse grupo criminoso procurava vender no mercado esses lotes e, assim, auferir essa vantagem indevida por meio dessa fraude. Agia em, basicamente, qual região aqui onde o senhor está investigando? Bom, a DEC, por meio do grupo de repressão australianato, ela tem atuação em todo o estado de Goiás. E a identificação de casos suspeitos, análogos a esse, por todo o estado. E nós seguimos investigando com todo afinco possível. Agora, delegado, então, na verdade, eles falsificavam a documentação e chegavam ao ponto de mostrar, talvez, um imóvel, um terreno para a vítima, para tentar comprovar que era o dono verdadeiro. Exatamente. Por meio dessa procuração pública, que ostentava poderes para a negociação desse lote, eles ofereciam no mercado e exibiam, e, assim, davam seguimento como se fosse uma transação comercial normal. No entanto, não se passava nada mais do que uma fraude e oferiam, assim, essa vantagem indevida por meio desses golpes. Nós estamos falando de quanto, em termos de espécie, quanto é que movimentava esse esquema deles? Esse esquema movimentava centenas de milhares de reais. Por exemplo, só o golpe que foi impedido ontem, a variação no terreno é de 200 mil reais. Então, na verdade, assim, eram imóveis com valor expressivo e que eles utilizavam procuração falsa como se fosse o representante do verdadeiro dono. Perfeitamente. Qual que é o alerta, delegado, para quem, de repente, tiver interessado, tiver interesse em comprar um imóvel, para não cair nesse tipo de golpe? Primeiramente, orientamos que tente o contato com o legítimo proprietário e não por meio de algum procurador, de modo a conferir a idoneidade daquela procuração. E também pedimos que prestem atenção nos rostos desses suspeitos, para que, se de alguma forma foi por eles procurados, ou manteve alguma negociação, ou de fato firmou algum negócio com esses envolvidos aí, procure a DEIC, procure o nosso grupo de repressão e estelionato, para que possamos, de alguma forma, trazer a resposta estatal para esses novos crimes que vierem a ser descobertos. Você já tem noção de quantas vítimas? Oláres, como há uma dimensão muito grande, territorial, no estado de Goiás, e eles atuavam, sim, em todo o território, sobretudo no interior, nós estamos fazendo esse levantamento, as investigações prosseguem e, com certeza, chegaremos a um número expressivo de vítimas. Então, você que foi vítima, conhece essas pessoas que apareceram aí nessas fotos, são três pessoas que estão aparecendo aí, procure a DEIC, procure aí o delegado William Bretz, lá na DEIC, para você fornecer informação e, assim, ajudar a ter ainda mais robustez nessa investigação. Delegado, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, boa tarde. Obrigado, Donald.